Olá, meu amigo do YouTube! Hoje eu vou contar pra vocês o que é o shampoo Número 1 em desmatation in the world E o time de desmatation with me, cara! Olha aqui! 1, 2, 3, 4 Pensa a head, on the shoulder The number 1 em desmatation in the world É head and shoulder Head and shoulder Desmatation Desmatation is not bacana Destruation is de matar Se o shampoo não for pé em frente Das florenças tigresada Vai acabar Ombro e a shoulder The number 1 em desmatation in the world É head and shoulder Understand? Desmatation Desmatation por todos os lados In the front, from the behind From the left, from the height You should wait Desmatate Ombro e a shoulder The number 1 em desmatation in the world É head and shoulder Desmatation Desmatation Chega de brincation! Look aqui! Ele Ombro e a shoulder